Música Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato É isso aí galera, estamos de volta aqui para mais um episódio de Minecraft Ultimato Estou aqui diante do nosso ovo de dragão, ele ainda não nasceu galera, eu deixei aqui tudo fechado para não correr risco dele sair, tá ligado? Mas, enquanto isso, enquanto ele não nasce, eu tive uma ideia galera, ó, que tal a gente presentear todos os participantes que estão online agora? Presente para eles e vê se eles quiserem, beleza, se eles não quiserem, eles tacam na fornalha e viram MC Eu estou pensando em dar uma picareta de Red Matter para todos eles, deixa ele aí, vamos lá, vamos voltar para casa E vamos bolar o presente da galera e vamos lá dar presente para todo mundo, mano Aqui, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez Red Matter, vamos sair por aí dando de presente para a galera essas picareta, enquanto o nosso ovo lá está chocando Próximo vídeo a gente faz uma farmzinha de pet para destravar todos eles, beleza? Vamos lá, vamos embora Vamos aqui, ó, na base do Nofax Pronto, estamos na base do Nofax, certo? E eu sei que aqui perto tem o Goldenote Agora, onde está o Goldenote, eu não sei Será que é aqui que está o Goldenote? Ó, o Goldenote está aqui, ó Oi, Goldenote! E aí, Nerd House? Peguei no flagra, hein? Eu vim aqui te dar um presente Eu peguei... Pegou no flagra? O que eu estava fazendo? Eu vi, hein? Ó, estou dando um presente para todo mundo do servidor, mano Ô, louco Ah, não acredito Para te ajudar aí a conseguir minério, essas coisas, humilde Coisa básica, né? Se tu não quiser, tu joga na mesinha, faz virar MC, está valendo também Ah, que isso, meu, obrigadão aí Valeu Um presentinho, um presentão Eu vou procurar o restante da galera para dar um presente para eles também Valeu, Goldenote Valeu, meu querido, abraço Falou O Goldenote é simpático, né, galera? O Goldenote é fera demais, mano Você está louco, velho O Goldenote é simpático demais Vamos lá, vamos na casa do Paulinho Oi, Paulinho E aí, Gustavo Belezura, meus parça? Tá bonito, hein? A mochilinho, hein, garotinho, na espere Tô dando um presente para o servidor todo, mano Vim trazer para vocês também Presente? É Nossa Uma para cada Ó, o Augusto pegou dois, hein, ó Pegou as duas Relaxa lá, vida Não vou devolver para ele não, né? Vai tirar as duas minhas Ah, e se vocês Se vocês não forem usar Aí vocês taca lá no negócio de MC E vira MC Dá bastante MC para vocês Ah, ele vai usar assim Ó, só para falar para vocês Falar baixinho aqui Eu ia falar baixinho no ouvido do Paulinho Mas ele deslogou Eu tenho um dragão também, viu? É, a gente vai fazer uma corrida de dragão Mas faz uma corrida de dragão Para ver qual que é o mais rápido dos três Que da hora Ah, vai ser o mais rápido Seninha Valeu, mano Falou Aê, meu queridão Tô chegando aqui, ó Opa, mano Deixa eu jogar essas bolas de gosma fora Beleza E aí, meu querido Ó, tô dando presente para todo servidor Um presente na Humilde, tá? Um presentinho Só de Natal Feliz Natal Tá, bem Humilde Bem Humilde, tá? Beleza Toma aí É o que? Como é assim, Manu? Ô, meu querido Deixa eu ver isso aqui Isso é a picareta boladona Para tu minerar, mano Tá maluco, velho Ô, Raul, como é que eu carrega isso aqui, velho? Não sei lá, rápida mesmo aqui o negócio Vamos testar aqui embaixo Nossa, mano Ele era instaclique É, instaclique É isso, é esse o nome Sei lá, acho que é esse o nome Nossa, velho Ela quebra quase tudo muito rápido Tem coisa que ela não quebra rápido Porque é do próprio mod Para não deixar quebrar rápido Tipo aqueles blocos que protegem Contra o reator nuclear, tá ligado? Mano, isso aqui vai ajudar demais E, Raul, tu te contou? Falou, Gui Vou lá, vou ver se acha o resto do pessoal Valeu, mano Falou Aí, galera Cadê a Ayu? Ayu! Oi, Ayu! Ai, Ayu, Ayu! Ayu! Oi! Como é que você tá? Olá, tudo bom, Tiago? Tá ficando bonito, hein? Caramba, que legal Obrigada, seja bem-vinda Minha humilde residência Tenho um presente pra você Pra mim? É Ó, ontem Oh, eu quero Ontem, ontem, na verdade Eu andei mexendo nas suas coisas Atrás de uma pina colada Ah, não tem problema Pode ver Eu ia lá no Tropical Craft Lá pegar Pegar aquela água transparente Aí todo mundo falou no chat Que você tinha pina colada Eu mexi nas suas coisas E fiz uma pina colada Então Agora retribuindo Que você fez Com os seus itens Eu consegui ir no Tropical Craft Vou te dar um presentinho, tá bom? Ok, eu quero Isso Eu enchi a ficareta Pra você Cuidado, hein? Que essa ficareta é braba Ih, que ficareta é essa, Nerd? É, ela quebra os blocos Com um toquinho Rápida, né? Curtiu? Curti muito Como é que eu uso isso? Aí, pronto Arrumei Tá bom, aí Valeu Ainda bem que você gostou Nossa, Ami Muito obrigada Pronto Falar presente bom, meu Valeu, Mayula Falou Que talento Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera Mais uma pessoa satisfeita Agora a gente vai Agora a gente vai na casa do Jazz Ghost Galera Aí, pronto Vamos colocar aqui um presentinho pro Jazz Certo Certo? Aqui do lado do presente do Lopeira Hashtag humilde Ai, caramba Vou colocar aqui uma picareta pra ele Ó, vamos deixar uma aqui com o Jotinha, galera Tá falando aqui que aceita doações Então vamos lá Tomara que a Mooncase não pegue antes, né, mano? Deixar duas Uma pra ele e uma pra Mooncase, certo? Presentinho pro Jotave e Moon Pra ajudar no dia a dia Aqui um presentinho pra eles Certo? Vai lá no canal deles falar que a gente deixou um presentinho pra eles Deixar um presentinho pra galera que eu sei que tá precisando mais, galera Porque, por exemplo, ó O gringo não precisa O gringo ele tem uma cacetada de... Olha que motinha legal Nosso querido Fênix não precisa De nada O LG também não O galera do Stonks tá tudo OP E nenhum deles vai aceitar esse presente, tá ligado? Porque ele já tem É mais pros novos participantes que a gente tá conhecendo agora Vamos vim pra cá Que aqui eu acho que é a casa da Mi Quase certeza que é a casa da Mi Então a gente vai deixar um presentinho pra ela aqui, ó Fecha, fecha, fecha Que tem uns bichinhos aqui dela A gente vai colocar aqui, ó A picaretinha pra ela Eu tenho quase certeza que isso aqui é a casa dela Vamos sair rapidão aqui Fechar aqui, ó Ficou ali, beleza? Se não for a casa dela Vocês vai lá no vídeo dela lá Falar pra ela, na live dela lá Falar pra ela Ó, o House deixou um presente pra você aí, meu Dá uma unha daí Aí, galera Achei a casa do Minguado, galera Nossa, eu vou muito dar um presente pro Minguado, cara O Minguado é muito gente filha, galera Um dos caras mais feras que eu conheci aqui nessa série Vou deixar aqui o presente pro Minguado Aqui é uma picareta Eu nem vou abrir um presente desse menino aqui, mano A casa do Orion, cara Nossa, eu tenho que dar um presente pro Orion, cara Eu gosto pra caramba do Orion também, gente Bom, vamos aqui, galera Vamos deixar um presente pra ele aqui também Se ele entra ainda, né, cara Fala pra ele entrar lá, galera Fala lá na live dele, lá no Twitter dele Fala pra ele, ó, entra lá, eu te mato lá, velho Tem um presente pra tu, ó Por que coloca o hashtag humilde, galera? Porque o presente não é humilde, tá ligado? Essa aqui é a graça Pronto, galera, eu acho que agora tá suave A gente entregou o presente pra todo mundo Agora é só esperar o bicho nascer ali, ó Certo? Vamos esperar o dragãozão nascer E é isso Quando ele nascer, eu volto com vocês, ó Vou ter que ficar aqui parado, aqui, esperando, velho Mil milhão de anos depois Aí, galera, o ovo tá dando umas balançadas aqui, galera Até tirei minha armadura pra parar de ficar Empurrando ele pros cantos, né Porque ele tem que ficar em cima da Dessa pedra aqui, cara Deixa eu cair aqui O ia tá quebrando o ovo Tá quebrando o ovo, meu Deus Tá quebrando Ai, 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 ai Adult em zero Ai, 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 ai Até parou de chover, galera Nossa, enfim Filhotinho, opa Vem pro papai, filhotinho Vem pro papai Ali, ó Nosso querido Gui Tá fazendo as baterias de... Yeah, nasceu Yeah Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Olha o bicho Olha o bicho Ai, ai, ai Tô aqui Pai coruja Pai coruja Eita Tá brabo Aí, galera Olha o bichinho Que bonitinho Ai, que bonitinho Tragunzinho 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 E é nóis Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Lembrando que a gente faz live Todo dia Sete e meia da noite Lá na Twitch Segunda e sexta, na verdade, né Falo todo dia, mas não é Certo, galera? Certo, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Tragunzinho